Acho que não. Você chegou agora? Fica agora. Você mora aqui em casa? Eu moro, mas eu tava lá do outro lado. Ah, tá. Aí ligou o cara lá na TV. Ligou o cara na TV. Aí eu falei... O cara ligou e mandou o vídeo lá. Eu sei que você já tava aqui. Tchau, tchau.